O termo anticristo vem de uma palavra grega que significa contra ou em lugar de Cristo. Comumente, aparece no Novo Testamento para designar aqueles que se opõem a Jesus. Logo, não se trata de apenas um indivíduo ou de uma entidade, pois a Bíblia diz que há muitos anticristos. Em seu filme, Lars von Trier, através da referência ao primeiro casal do mundo, Adão e Eva, visto que temos dois atores centrais, um homem e uma mulher, num lugar chamado Éden, cuja motivação para ir até essa floresta foi o pecado original, o sexo, busca ressaltar que a natureza humana, maldosa e perversa, é totalmente contrária à natureza de Cristo, representada pela pureza e bondade. Portanto, podemos considerar que a humanidade é um dos anticristos. A personagem da Charlotte Gainsbourg passa a acreditar nisso, principalmente no que diziam sobre as mulheres do século XVI, e aceita a natureza feminina, que supostamente é malvada. A frase, as mulheres não controlam seu corpo, a natureza que controla, quer dizer que elas são suscetíveis a serem dominadas a qualquer momento pela sua verdadeira essência, que é considerada um pecado, mas que ao mesmo tempo é prazerosa. O deleite carnal é muitas vezes considerado pecado dentro de uma lógica religiosa. O maior exemplo disso é a cena onde a mãe vê que seu filho está prestes a cair, porém, prefere terminar sua relação sexual a salvá-lo. No exato momento em que a criança alcança o chão, a protagonista tem um orgasmo e tem de conviver com a culpa de associar a morte de seu filho ao prazer. O momento da morte da criança significa também a morte da inocência, pois é a partir desse ponto que passamos a observar a verdade acerca de como a natureza humana pode ser cruel. Cabe mencionar a cena onde vemos um passarinho filhote que cai do ninho, já morto. Isso é uma alusão a esse início perturbador, e convenientemente, surge em um momento onde a mãe demonstra certa superação. O conflito surge porque ela não queria ser perversa, mas já acreditava se. O resto da sua jornada só serviu para fazê-la se aceitar como tal. A morte do filho teve um impacto devastador nela, porque além de toda a pressão da sociedade sobre a mulher, que deve dedicar total amparo e cuidado ao seu filho, ela tinha plena consciência de que poderia ter evitado. Em contrapartida, apesar do personagem do Willem Dafoe também ter sentido a morte do garoto, essa dor foi menos intensa, pois em relação ao homem, não existe uma cobrança de responsabilidade tão alta. Isso se deve, principalmente, ao fato do homem ser incumbido de apenas tomar conta da criança e de ter a capacidade de liberar milhões de espermatozoides, que são aludidos quando observamos os carvalhos derrubarem diversas sementes. Logo, o homem é capaz de dar origem a vários descendentes. Portanto, se um morre, a possibilidade de gerar outro é tão grande que deturpa o sentimento de luto. Como a quantidade é enorme, o pai fica alheio às sementes que caem sobre ele. Dessa forma, percebe-se que a natureza conspira a favor do homem e é nociva para a mulher, pois ela não consegue controlá-la tão bem quanto o homem. Até os bichos o ajudam a sobreviver, como se existisse um vínculo entre o lado primitivo humano e os animais. Percebemos essa aproximação quando o pai consegue entender a raposa e quando tenta matar o corvo, mas não consegue. O que vemos em Anticristo é que a natureza realmente privilegiou o homem com a força e a independência, enquanto a mulher permanece constantemente presa à ideia de maternidade e é sabotada pelo próprio corpo. Inconscientemente, a personagem da Charlotte viveu apenas para cuidar do filho, já que o pai vivia distante, e quando falhou nisso, perdeu todo seu valor como mulher, mas a loucura que ela adquire conforme a trama avança é motivada pelo desejo de posse e senso de superioridade que o marido demonstra. Ele, como terapeuta, jamais poderia ter tomado a própria mulher como paciente, mas como se vê como uma pessoa racional, mais evoluída e mais inteligente do que os outros, a esposa inclusive diz isso algumas vezes, o personagem do Defoe vê na fragilidade emocional da mulher após a morte do filho a oportunidade ideal de possuí-la completamente. Porém, o que ele não percebeu é que o seu desejo de curar a esposa nasceu de um impulso irracional, já que também estava fragilizado pela morte do filho. O homem, desesperado para tomar conta da situação, preso em sua própria arrogância, crente de que seria o único capaz de trazer sanidade novamente à relação, tenta ser frio e lógico a respeito de tudo. Essa era a sua maneira de superar a perda, enquanto a mulher tentava o mesmo, só que através do sexo. A personagem da Charlotte era ninfomaníaca. Em toda situação de estresse emocional, de pressão ou de culpa, ela buscava fazer sexo com o marido para aliviar sua dor. Contudo, esse desejo incontrolável também era um de seus artifícios para segurar o marido, para evitar que ele a abandonasse. Como a perda do filho a deixou devastada e em constante sofrimento, ela precisava se certificar de que não sentiria isso de novo com mais um abandono. Por causa disso, toda vez que ela ficava descontrolada, lembrando da morte do filho, ela tentava desesperadamente transar, pois precisava sentir o marido, saber que ele a amava. E quando se sentiu ameaçada, desconfiada de que seria a deixada novamente, ela então sucumbiu à loucura, à sua suposta verdadeira natureza, pois já não tinha mais nada a perder. Por isso que uma mulher que chora é uma mulher traiçoeira, pois está indo ao encontro de seus princípios maléficos. Além do mais, o ato de chorar seria apenas uma armadilha para fisgar sua presa e pôr em prática seus planos. Durante a Idade Média, a caça às bruxas havia se espalhado por toda a Europa. O que motivou essas perseguições, torturas e até mortes era a crença de que muitas das mulheres da época eram adeptas de magia negra proveniente de culto ao diabo. O feminicídio na Inquisição era o tema estudado pela personagem da Charlotte Gainsbourg, enquanto estava na floresta com seu filho, onde ambos passaram alguns meses para ela tentar concluir sua tese sobre o assunto. Mesmo sem conseguir terminá-la, percebe-se o fascínio da personagem diante do tema, através da sua constante mania de colocar os sapatos nos pés da criança de maneira errada. Já que com o estudo, ela passou a acreditar que se aceitasse sua natureza malévola e estaria perdoada, não refreava suas ações maldosas, mesmo que fizesse a criança chorar ou o violentasse seu marido. Mas esse processo foi gradativo. Só a partir do trauma com a morte do menino que ela encontrou-se capaz de se libertar do conceito de maldade, pois como suas atitudes eram frutos de sua verdadeira essência, ela não discernia mais o certo do errado. Dessa forma, ela deixou de ser a pesquisadora para tornar-se o próprio objeto de pesquisa, já que ao retornar à floresta com seu marido, no intuito de superar seu medo e o luto, ela passa a apresentar algumas características que eram atribuídas às bruxas, como a sedução, as profecias, o olhar traidor e o instinto cruel, que ficaram mais evidentes pela passagem dos três mendigos, dor, desespero e luto. Diferente dos três reis magos, que estavam presentes na hora da vida, os três mendigos estavam presentes na hora da morte. Logo, o veado simboliza a pureza, a vontade de permanecer lúcido. A raposa é traiçoeira, astuta e desleal, e o corvo é um presságio do fim. Assim, a mãe luta para manter sua racionalidade, porém, acaba sendo traída por si mesma ao resgatar sua natureza má, e por isso, se castiga ao cortar o próprio clitóris, órgão com o único objetivo de proporcionar prazer, uma vez que seu incontrolável desejo carnal foi a causa da morte do seu filho. E como resultado desse processo de punição, paralelo à disputa tasta entre homem e mulher, ela morre. As várias mulheres que surgem ao final, assim como as mãos e braços femininos, que vemos esporadicamente, provavelmente representam aquelas que morreram pelas mãos dos homens, por serem consideradas bruxas, por terem se rebelado, por terem se encontrado insatisfeitas com a limitação de sua liberdade, ou pela própria natureza perversa. Pelo anticristo. Afinal, o caos reina. Senhoras e senhores, então esse foi o vídeo, eu espero de verdade que vocês tenham gostado e curtido. Anticristo, obra do Vontrier, não é um filme fácil de se digerir, não é uma história fácil de se analisar, realmente deu muito trabalho enxergar as camadas e pesquisar sobre elas e se aprofundar nesses temas, porque não deixa de ser um pouco pesado, essa visão pessimista que o diretor emprega na sua obra, tem lá seu fundo de verdade, mas é um pessimismo bem forte, eu diria, pra dizer o mínimo, né? E trata-se de uma obra controversa, como o próprio cineasta faz questão de ser, e conta com diversas passagens fortes, pesadas mesmo, bem explícitas pra chocar o espectador, mas é sempre importante ressaltar que o Vontrier não preza o choque pelo choque. As suas cenas mais explícitas, que por consequência acabam sendo as mais polêmicas, elas tem propósito narrativo, tem função dentro da trama, então não é algo jogado, não é algo gratuito, faz sentido com o que foi estabelecido, e claro que pode pegar muita gente de surpresa, com certeza não é um daqueles filmes que serve pra qualquer um, que qualquer um pode assistir, é de fato feito pra um público seleto, mas suas cenas e sua história tem um propósito, tudo casa, tudo funciona em uníssono ali. E por mais que seja um diretor controverso, tanto em sua vida pessoal, quanto em sua filmografia, inclusive muitas pessoas chegam a odiar o diretor, é impossível negar que ele tem coragem pra tocar em assuntos bem delicados, de uma forma muito específica e muito diferente também. Então, mesmo que muito do que ele faça seja controverso, ainda assim, tem seu valor. E só pra ficar claro, muitas das coisas que eu falei aqui nessa análise, não são uma verdade absoluta e muito menos opinião própria e pessoal. Nos vídeos do quadro Entenda, eu sempre procuro fazer e basear minha análise em cima do que o longa propõe, do que a obra tá explicitando, ou tá entregando como mensagem subliminar, ou como uma crítica enraizada na própria trama. Então, tudo que eu falei é condizente e coerente com a trama, e não uma verdade universal, uma verdade do mundo. Como eu falei, não há uma opinião também. No caso, seria uma verdade do próprio filme, do microcosmo criado naquela história. E também, não deixe de ser um pouco da percepção e perspectiva do autor. Mas então é isso. Por favor, não esquece de deixar um like aí, pra valorizar o trabalho do canal, compartilhe o vídeo também, pra espalhar pros seus amigos, pra outras pessoas que podem gostar do vídeo ou do conteúdo que é apresentado aqui no canal. Isso automaticamente vai me motivar a produzir mais e mais vídeos pra vocês, mais conteúdo, com mais frequência. Então compartilha com seus amigos no WhatsApp, Facebook, me marca lá. Twitter e Instagram é arrobaelegantere, que tá aparecendo aí na tela. Facebook, facebook.com.br elegantismo. Também não deixe de comentar o que você achou do vídeo. E dê dicas e sugestões de outros filmes, temas, pra eu analisar aqui no canal. Beleza? Se puder, dá uma olhada no meu APS, é por lá que o canal se mantém vivo financeiramente. Ou torne-se membro do canal, também vai ajudar muito. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou. Abraço. E até logo.